TV Jornal no São João da Mora 2023, eu converso agora com ele Axé, que acabou de descer do palco aqui inclusive, um showzão Axé Pra abrir essa noite fria, mas com muito forró acabou esquentando É, graças a Deus a gente já começou no pique, já no arrasta pé Mostrando a cultura, como ela tem que ser Eu vi assim um pouquinho do Sereno, eu disse, será que o pessoal vai ficar aí? Mas o que rapaz, quando a gente começou O pessoal começaram a dançar e acharam bom, eu disse, vamos ficar por aqui Mas o tempo infelizmente é muito curto Mas eu dividi um pouco do repertório Cinco ou seis músicas de cada ritmo E mostrei pro pessoal aqui no São João da Moda Maravilha, e tem um detalhe, o forró tem esse poder, né? De mobilizar as pessoas, de trazer as pessoas pra cá E não só isso, fazer elas dançarem, se conhecerem E tem um ponto muito importante pra você Que é poder se apresentar no palco principal da sua cidade Da região realmente que acalenta o seu trabalho o ano inteiro Não só no São João Experiência eu acredito que muito boa É justo, e em 31 anos de carreira Eu comecei a perceber já um pouco do tempo anterior Que Santa Cruz de Caparibe está dando oportunidade aos artistas da terra Que isso é muito importante, a gente não pode deixar esse pessoal de fora Porque esse pessoal tem um talento incrível E às vezes se sente menosprezado, só que está sendo ao contrário A Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe Está recolhendo esse pessoal tudinho E dando oportunidade, que nem você viu aí Desde o início do São João da Moda Fábio Aragão, o prefeito, está dando oportunidade aos artistas da terra E isso a gente está junto com o pessoal que vem de fora Trazendo muito sucesso, muita alegria A gente dentro do meio faz sucesso também E o bom é isso, né? Muito bem, muitas vezes se valoriza muito o que é de fora O São João de Campina, o São João de Caruaru Que é muito tradicional Mas o pessoal está conhecendo agora o São João da Moda E está se encantando Porque realmente vem pra cá às vezes com as expectativas baixas E acaba se surpreendendo porque ele é grandioso Deixa um convite aí pra quem não conhece o São João da Moda ainda Vim pra cá e conhecer também Gente, saia de casa Não fique nessa noite fria em casa Debaixo de um cobertor Venha-se embora Venha dançar forró O São João da Moda está excelente São várias atrações excelentes Maravilhosas Pra que ficar em casa, gente? Deixa pra gente ficar em casa quando estiver doente Está aqui o São João da Moda Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Caparibe Dando oportunidade pra você que está em casa Vim pra cá Aqui tem festa Daqui a pouco tem forró dos bossas Depois tem Mário Fernandes Vim pra cá Vim dançar forró no São João da Moda Valeu, Axé Axé que fez um showzão aqui Prata da Casa Show muito bom Vale a pena conferir Inclusive vai ficar disponível aí pra você ainda no YouTube Acompanhar ao longo de todo o ano Quando você quiser São João da Moda é na TV Jornal São João da Moda é no blog do Bruno Muniz Apoio TV Jornal 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 Apoio TV Jornal